Olá, mínios, não mínios, adjacências e afins, mais uma vez para externar a minha visão livre a respeito de fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Logo depois da vinheta, me acompanhe do início ao fim. Pois é, caro amigo, cara amiga, nesta série de entrevistas com os quatro candidatos a presidente da república que pontuam, a Rede Globo ontem entrevistou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fazia muito tempo que o ex-presidente não colocava os pés na Rede Globo de televisão. Como candidato à presidência da república nestas eleições, o ex-presidente não deixou de passar esta oportunidade de justamente buscar se comunicar naquele meio de comunicação da TV aberta que tem o maior alcance no país, de acordo com o Ibope. E essa oportunidade ele não poderia perder. A bem da verdade, vi parte da entrevista, não vi toda porque deixei de assistir TV aberta depois de ter me convencido de tantas mentiras que elas jogam para a população e por isso mesmo cheguei a ver partes da entrevista nos canais do YouTube. Mas digo com toda certeza que o que Lula falou, o que Lula sustentou na realidade com muita segurança foi tudo aquilo que realmente a gente esperava que ele dissesse, que ele sustentasse e não saísse daquela linha de pregação que ele vem fazendo desde a sua vida, desde os tempos em que desembolcou na política deste país. Os entrevistadores William Boni e Renata não pouparam Lula e fizeram perguntas praticamente sobre todos os assuntos, principalmente a respeito de corrupção, de economia, de alguns assuntos mais a respeito dos governos petistas e ele, na realidade, respondeu a todas elas. Não entrou a fundo porque realmente 40 minutos é muito pouco tempo para que realmente se chegue a explicar muitas coisas no meio da política, mas a bem da verdade Lula se saiu muito bem porque ele tem uma das coisas que os outros candidatos não têm, que é um comunicador nato. A bem da verdade, apesar do pouco conhecimento e de sempre ele mesmo firmar que não tem um curso de graduação, só teve o primário um curso de torneiro mecânico, mas ele tem um domínio fantástico na comunicação, principalmente naquele tipo de comunicação que as pessoas entendem e gostam de ouvir e de acompanhar. Mas Lula se saiu muito bem e não fugiu as respostas e aquilo que nesse pouco limite de tempo lhe foi perguntado. A bem da verdade, certamente isso ou essa entrevista não vai influir lá essas coisas em quem realmente já sabe ou já tem o seu voto definido para votar em A, B ou C, a essa altura do campeonato, talvez um ou outro indeciso é que possa vir a mudar de voto. Mas aquelas pessoas que já estão realmente determinadas a votar em Lula ou nos outros candidatos, certamente a essa altura do campeonato não vão mudar o seu voto. Ora, coisa patética que vi hoje cedinho nas redes sociais foi uma opinião do juiz parcial Sérgio Moro dizendo que a coisa, a única coisa autêntica da entrevista de Lula foi a voz rouca dele, como se ele não se olhasse no espelho e visse ali um juiz irresponsável, corrupto, parcial e não reparou também para a sua própria voz, que é semelhante à voz de um marreco. Por isso mesmo o apelido de marreco de Maringá. Então, Sérgio Moro, você poderia realmente dormir sem essa. E a torcida brasileira é para que o Álvaro Dias, que não é lá essas coisas, lhe derrote no Paraná e você não seja eleito para absolutamente nada e fique na esperança de Rosângela Moro, a sua conja, mesmo não residindo, mesmo não tendo domicílio em São Paulo, venha ser eleita a deputada federal, porque São Paulo tem a mania de eleger todo tipo de porcaria para lhe representar e quem sabe, talvez, você venha arrumar uma boquinha como assessor no gabinete de deputada federal dela, acaso venha, acaso venha a se eleger, porque você realmente, Sérgio Moro, não passa de um juiz parcial e, a bem da verdade, com a sua pouca inteligência, que se pode muito bem perceber, até hoje se duvida como é que você chegou a passar num exaustivo concurso para ser juiz federal. Indago a você, você passaria no momento atual num novo concurso para juiz federal, vai aqui o meu desafio. Mas, pelo sim, pelo não, Lula se saiu muito bem na entrevista de ontem e hoje vai ser a de Simone Tebet, que realmente também é uma boa candidata, mas espero que ela também se saia bem, porque Simone é uma mulher muito bem apresentável, articulada e, certamente, vai sair bem também em sua entrevista. Mas, digo com toda certeza, essa entrevista para Lula, a bem da verdade, não pesou absolutamente nada, porque quem vota em Lula dificilmente mudará o seu voto. Então, caro amigo, cara amiga, inscreva-se aí no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho e comente aí embaixo o que você achou da entrevista de Lula ontem e desse pitaco indevido do ex-juiz parcial Sérgio Moro. Você acredita que Sérgio Moro vai se eleger senador pelo Estado do Paraná? Comente aí também. Tá ok? Então, caro amigo, cara amiga, por hoje é só e depois voltarei com mais um vídeo externando a minha visão de fatos e acontecimentos a respeito do Brasil e do mundo. Até outra oportunidade diretamente com você.